Prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre criptomoedas, hoje a gente vai se aprofundar para aprofundar a compreensão num assunto muito importante, sobre a diferença entre carteiras digitais não custodiais e carteiras custodiais. As exchanges, as corretoras, elas são plataformas usadas para a gente comprar e vender Bitcoin em outras moedas digitais e também servem como locais de armazenamento temporário para suas criptomoedas. No entanto, galera, elas operam sob a custódia de uma empresa, o que às vezes pode não ser o ideal para a segurança a longo prazo dos seus ativos digitais. E isso se deve ao risco que é aumentado de ataques cibernéticos e outras vulnerabilidades inerentes a essas plataformas. Por isso, nesse vídeo a gente vai explorar os diferentes tipos de carteiras de criptomoedas. Não aquelas físicas para a gente guardar dinheiro, mas sim aquelas criptográficas para você guardar com segurança, fazer o armazenamento seguro dos seus criptoativos. As carteiras criptográficas, elas variam, mas geralmente elas se dividem em duas categorias principais, que são as carteiras com custódia, que são tipo as corretoras, e a sem custódia. Então, carteira com custódia pode ser considerada como a Binance, a Bybit, ela mantém as suas chaves privadas e elas vão gerenciar os seus ativos para você. Sua conta, então, na corretora é um exemplo disso. Já as carteiras sem custódia, como a Olet, a Satoshi ou o Metamask, você só precisa baixar o aplicativo, elas permitem um controle maior, um controle total sobre os seus ativos. E nesse vídeo a gente vai entender as diferenças dessas duas. Tecnicamente, uma observação, as carteiras não armazenam as suas criptomoedas, mas para facilitar o entendimento a gente vai utilizar esse termo armazenamento. Galera, as carteiras são compostas por duas chaves principais, a chave pública e a chave privada. A chave pública, ela gera endereços para você receber e enviar criptomoedas, enquanto a chave privada é como se fosse uma senha confidencial, essencial para você acessar os seus fundos. O mais importante para a gente entender é que, por exemplo, uma carteira de custódia como a Bybit, a Binance, ela mantém seus ativos sob gerenciamento de terceiros, sem você ter o controle total sobre os seus fundos. Em contrapartida com uma carteira sem custódia, o usuário mantém controle absoluto. Então, é ideal para quem quer ter uma maior autonomia. E a gente precisa analisar os prós e os contras de cada tipo. Para quem está iniciando no mercado, optar por uma carteira de custódia, como a Binance by Bit, tem as suas vantagens, especialmente no que diz respeito à facilidade. Um risco, por exemplo, de uma carteira não custodial é a perda ou comprometimento das suas chaves privadas. Existem algumas análises de blockchain que indicam que mais de 3 milhões de bitcoins, galera, podem já ter sido perdidos para sempre. E, além disso, existem casos em que heranças em criptomoedas foram irrecuperáveis devido à perda das chaves privadas pelo proprietário original. Então, nas carteiras de custódia, se você esquecer sua senha ainda, você pode recuperar o acesso aos seus ativos através do suporte ao cliente. Ou seja, a responsabilidade pela segurança não recai inteiramente sobre você. Você tem uma ajuda ali. Bom, por outro lado, as carteiras não custodiais são ideais para os usuários que desejam ter controle, né? Não tem intermediário. Permite você negociar criptomoedas diretamente, de pessoa para pessoa, sendo uma ótima escolha para traders e investidores experientes. Ao meu ver, essa é a melhor forma para você armazenar suas criptomoedas. Mas só basta você guardar bem a sua chave em um local seguro. As carteiras sem custódia, elas são necessárias, é necessário usar uma Exchange descentralizada, uma DEX, ou um aplicativo descentralizado, um DEP. E os exemplos mais populares de DEX incluem a Uniswap, a PancakeSwap e a KikSwap. E essas carteiras, elas também podem ser baseadas em navegador, softwares para dispositivos móveis ou desktops, ou até mesmo dispositivos de hardware. Aliás, olha só, as carteiras de hardware sem custódia, que se assemelham a dispositivos de armazenamento USB, como essa na imagem, oferecem um maior nível superior de segurança. Então, elas são desconectadas quando elas não estão em uso e elas podem ser conectadas a um dispositivo via USB ou Bluetooth para realizar as transações. E a assinatura de transações, ela é realizada offline na carteira. Antes de ser enviada para a blockchain, isso protege os seus ativos de dispositivos que podem estar comprometidos. É por isso que as hard wallets são as mais seguras. Então, se você quiser entender os tipos de hard wallets, comentem aqui embaixo no vídeo que a gente vai fazer um tutorial, os vídeos específicos falando sobre as hard wallets. Ao decidir, quando você for decidir entre uma carteira com e sem custódia, é importante você considerar as implicações para a segurança dos seus ativos criptográficos. Algumas vão preferir a leve segurança que as carteiras com custódia têm, que eu não acho que é tanta segurança. Outros optam pela autonomia das carteiras sem custódia e muitos utilizam uma combinação. Eu, pessoalmente, distribuo meus ativos entre os dois tipos. Aliás, então, como eu disse, se você estiver interessado para aprender mais sobre os diferentes tipos de carteiras e como utilizá-las, deixe um comentário aqui. Podemos criar, então, tutoriais e vídeos mais detalhados. Galera, foi um prazer compartilhar essas informações com você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seu amigo e não se esquece de nos seguir aqui para saber mais. Até a próxima!